Olá, o TecSérie Sebrae está de volta e hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial. A Ivia Marim, ela tem uma vasta experiência em marketing, em marketing digital, atuou em vários projetos de marketing em empresas de tecnologia e hoje ela é consultora da empresa Advance. É um prazer recebê-la conosco, Ivia Marim, para o nosso TecSérie Sebrae. Seja bem-vinda! Olá, Danúbia! Agradeço ao Sebrae Paraná por esse convite, para a gente estar aqui conversando hoje sobre conexões, como ajudar a vender mais e melhor, como nos conectar ao mercado. E esse é um tema que vem ao encontro aí desse momento que nós estamos passando, né? Nós estamos aí num momento em 2020 acelerou essa transformação digital, que é a gente usar as conexões nossas para estar aí buscando novos clientes e até mesmo trabalhando a nossa nossa base, reestruturando, né? O nosso relacionamento com o nosso cliente atual. E quando a gente fala aí da venda via social selling, por exemplo, né? Que é a venda via redes sociais, muitas pessoas me questionam e dizem, mas será que é possível? Tem como eu estar trabalhando, né? E eu digo sim, sim, é possível. Por quê? Porque hoje a gente está vivendo uma era onde nós temos que pensar o seguinte, o nosso comprador, ele é um comprador que ele já tem muita informação nas mãos. Ou seja, a jornada de compra do nosso cliente, 70% dela, ela é realizada por ele próprio, sem o apoio de um vendedor, por exemplo. Por quê? Porque ele consegue ir até o site da empresa, ele consegue levantar toda a ficha técnica de um produto, ele consegue levantar o que ele precisa a respeito de um serviço, ele consegue buscar a opinião de outros compradores, né? Hoje a gente já tem sites, né? Que há muito tempo até, especialistas em onde as pessoas podem fazer uma troca de experiência. Então, essa conexão toda, quando a gente fala em conectar, não é pura e simplesmente você criar a sua conexão na rede, o seu próprio network. Eu estou falando de uma conexão de uma rede aí que permite uma troca, uma interação de experiências, né? Então, experiências dos clientes, como é que eles têm com determinadas empresas, a forma de uso de determinado produto, como é que eles estão tendo essa experiência com eles. Então, tudo isso são conexões, né? São ligações que fazem com que o nosso cliente tenha toda essa informação antes mesmo de nós falarmos com ele, né? Então, muitas vezes teve já vendedores que relataram para mim que falaram, eu fui prospectar uma empresa, um potencial cliente e quando eu liguei para falar, ele já citou alguns casos de sucesso meus. E por quê? Porque as pessoas estão aí se conectando, elas estão conversando, elas estão falando, elas estão atuando em grupos de interesses, né? Justamente por quê? Porque elas querem, são conexões que permitem ter acesso às informações, né? E aí, é por isso que a gente fala que 70% da jornada de compra, o cliente percorre sozinho. Os outros 30% é onde ele precisa da ajuda do vendedor ou do profissional da área de vendas para ajudá-lo a tomar essa decisão. Então, o nosso papel, o papel nosso como empresa, o papel nosso como profissional de vendas é justamente ajudar esse nosso cliente a tomar a melhor decisão para o negócio dele, para a compra dele, né? E aí, muita gente hoje me questiona e fala assim, Ívia, mas como é que eu vendo agora? Como é que, né? O momento, o mercado está muito difícil, como é que, como eu faço? E aí, uma das coisas que eu sempre costumo dizer, né? Sempre falo, porque a gente, nós trabalhamos com vendas, nós já temos algumas metodologias de mercado que nos ajudam, né? A gente tem metodologias para estruturar o nosso processo de venda. Então, cada empresa, além de, né? O que eu sempre falo? Você vai pegar uma metodologia de venda, vai trazer para dentro da sua empresa e vai estruturar ela de forma que, né? Tenha a ver com a peculiaridade do seu negócio, né? Então, vamos pegar aí um exemplo de uma exact sales, ou até mesmo, né? Pegando aí ferramentas como, por exemplo, o próprio HubSpot ou qualquer uma ferramenta de CRM, sempre leve em conta, né? Que vocês têm que ter essas boas práticas de mercado, mas a gente tem que levar em conta a peculiaridade do nosso negócio, né? E até mesmo alguns produtos, serviços acabam se diferenciando e tudo isso a gente tem que olhar com calma e não padronizar, né? Eu sempre falo, a gente precisa sim da automatização, a gente precisa sim da padronização para que a gente consiga ter produtividade, porém, a gente nunca pode deixar de observar, né? As peculiaridades de cada processo, né? De cada etapa, de cada serviço, de cada produto. Então, não dá para colocar tudo num bolo só e fazer análise, né? Só abrindo parênteses aqui na nossa conversa. Então, quando eu falo dessa conexão, né? Para vender mais e melhor, é a gente estar aí, hoje, interagindo também. Então, assim, hoje a rede social, muita gente diz, ah, mas Ivia, né? Se a gente pegar o exemplo do LinkedIn, poxa, é difícil, hoje já as pessoas não estão aceitando todo mundo, né? Pedir para uma conexão com o CFO ou com o CEO, né? Não é todo mundo que está aceitando, até porque, né? Meio que eles falam que banalizou isso, né? Até porque, assim, a gente sabe que estava um pouco mais restrito no passado o acesso no LinkedIn, né? Para que a gente conseguisse transformar, para que a gente usasse ela como uma ferramenta de geração de negócios e hoje em dia já está mais fácil a licença de uso, por exemplo, de um seios navigator que permite com que a gente faça conexões de forma mais estruturadas, já está muito mais acessível do que já foi no passado. Então, isso tudo faz com que as pessoas comecem a ficar mais seletivas, né? E eu sempre falo, na verdade, elas ficam seletivas e a gente tem que observar o seguinte, quando a gente vai para uma rede social para fazer negócio, nós temos que nos posicionar, nós temos que ter um objetivo muito bem estruturado, nós temos que nos planejar. Então, assim, entra aqui também a cadência, né? De você compreender que num processo de prospecção, numa rede social, você precisa fazer a ação, entender o retorno, né? Você acompanhar esse processo para que você não faça também, ah, estou aqui tendo um tempinho, vou me tentar conectar e aí a pessoa aceita a conexão e você não faz ação nenhuma, né? Então, assim, eu tenho que estar presente, eu tenho que ter cadência, eu tenho que ter opinião ali, eu sou, né? Eu tenho que estar, eu tenho que me destacar e a forma de a gente se destacar, de a gente ter um perfil interessante, é a gente postando conteúdos relevantes, é a gente dando opinião a respeito daquele assunto, né? Então, assim, a importância de você usar a ferramenta no teu dia a dia como ferramenta de negócios, né? Então, assim, fazer social selling, no caso, vendas pelas redes sociais, é como o nosso CRM, é alimentar, é olhar, é acompanhar, é entender se aquela ação que eu estou fazendo, ela está dando um resultado, como é que está sendo, né? É ter, é um trabalho minucioso, eu sempre, né? Tem muita gente que fala, ah, Ivia, mas eu posso automatizar isso? E aí eu volto a buscar, a falar, gente, quem é vendedor, que está ali para fazer negócio, a ideia não é automatizar, a ideia é qualidade, né? É vender mais e melhor, né? Esse é o ponto. Então, assim, muitas empresas acabam me chamando e dizendo assim, Ivi, olha, eu quero uma solução aí via redes sociais, né? Como é que eu faço? Como é que eu gero muitos leads? E aí eu sempre trago, assim, eu sempre digo, gente, olha, vamos com calma, vamos pensar legal, vamos estruturar muito bem, porque não é simplesmente ir criar um perfil e a mágica acontecer, né? Que bom seria se nós tivéssemos algo nessa linha, mas não, é trabalhoso ali, né? Demanda nosso tempo, demanda nosso know-how para estar ali, para que a gente comece, para que quem se conecte com a gente efetivamente compreenda que é possível com você fazer negócio, que você é o especialista que ele precisa para a tomada de decisão dele. Então, são essas coisas que eu sempre trago muito aqui, né? Porque muita gente, a gente teve o advento aí das redes sociais, desculpa, o advento do marketing digital e a gente tinha muito forte a geração de lead, né? E que vem, que a gente tem como estar estruturando isso, né? Quem é de marketing sabe, cada vez mais a gente vem aí trabalhando, só que o cuidado na estratégia, ela é o diferencial. Então, eu sempre falo, ferramentas, nós temos aí N opções, né? Para a gente trabalhar, para a gente usar a nosso favor, mas nós precisamos ter a nossa estratégia, né? O nosso plano de ação para que a gente utilize o que nós temos aí de conexões, o que nós podemos estruturar de conexões para que a gente possa gerar negócios. Então, o caminho, né? Quando eu falo conexões para gerar, né? Conexões para gerar mais vendas e melhores, é esse, é a gente compreender um pouco do que o movimento hoje que a transformação digital está trazendo para nós, que a gente já vinha, né? Mas que deu uma acelerada agora e que nós, principalmente da área comercial, precisamos estar atentos, porque vai fazer a diferença. Uma coisa que eu sempre gosto de trazer é cada, cada perfil de cliente, me perdoem, cada perfil de persona tem o seu comportamento. Então, nós precisamos levar em conta também isso. Onde é que a minha persona está para que eu possa me comunicar com ela, né? Então, assim, observe isso, leve em conta, né? O que que você está, qual é o seu objetivo ali de estar nessa rede social ou o objetivo dessa sua conexão ali para que você esteja presente e você seja a pessoa, né? Que vai ser relevante, né? O especialista que aquele comprador precisa para a tomada de decisão dele. Bom, é de uma forma muito simples, aqui a gente está fazendo um diálogo, mas eu espero ter contribuído com você, com esse, com essas informações, né? E não deixem aí de acessar o canal do Sebrae Paraná para que sempre tenham mais dicas aí para ajudar vocês no dia a dia, tá bom? Um abraço para todos e bons negócios! Tchau! 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 Tchau!